Na semana decisiva para a escolha em quem o cidadão vai votar neste domingo, falar de política pode até aumentar as discussões e as desavenças em família. E pelas ruas não é difícil encontrar quem tenha uma história de encrenca para contar para a gente. Coloca, Johnny. Coloca, Johnny. Mas também tem quem acaba brigando para valer e deixa até de falar um com o outro. Ou situações ainda mais graves. Algumas vezes. O que aconteceu já? Já a mulher não concorda muito, né? Talvez a gente queira levar ela para o lado da gente. Não, não. Graças a Deus, não. Um monte de família não briga. Mas todo mundo tem a mesma opinião? É? Todo mundo tem a mesma opinião? Mesma opinião, mesmo. Ixi, o ano todo, né? O ano todo. Que tipo de discussão, por exemplo? O que aconteceu? Nem dá para discutir porque já começa a gritar. Não, não. Eu não discuto política, religião, não discuto nada, não. Sou bem sossegada. Sempre. O que aconteceu? Ah, e a questão de tentar dar opinião, ou tentar convencer o outro a mudar voto. Bem... bem tenso. A divergência de opiniões e até algumas discussões são consideradas saudáveis, desde que não se ultrapasse os limites do respeito. Mas, ultimamente, o que se tem percebido é um aumento da intolerância. Na medida em que nós estamos num momento histórico em que se nega ou se exclui as diferenças e não conseguimos acolher a alteridade, acolher o outro, né? Como que a gente pode pensar isso estruturalmente falando? É muito simples. Na realidade, conforme vão aparecendo as diferenças, o que eu vou é negando a possibilidade de você ser você mesmo. Não te permito que você seja você mesmo. Não permito que você diga, que você se expresse. E isso, infelizmente, vai na contramão daquilo que nós chamamos de democracia. O psicólogo Marco Leite explica que é importante saber o momento de falar e também de ouvir. Afinal, nenhum candidato ou partido vai agradar a todos. Também é preciso saber que cada um tem suas necessidades e suas razões, que geram escolhas diferentes. E que isso é o que forma a democracia. E isso, infelizmente, vai na contramão daquilo que nós chamamos de democracia. Onde nós deveríamos ter o acolhimento das diferenças, deveríamos ter o pensamento a partir das diferenças, para, como a gente estava conversando, para evoluir, para caminhar para frente. E, infelizmente, o que nós estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, seja para a esquerda, seja para a direita, é uma exclusão do outro. E, infelizmente, o que nós temos que fazer?